E no dia 25 de junho foi promovido o lançamento da Cartilha de Meio Ambiente Porto com a presença do deputado estadual Paulo Correia Júnior. Acompanhe com a gente como foi o evento. Doutor Matheus, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho da importância de iniciativas como essa, dessa parceria da Comissão de Meio Ambiente aqui da UAB Santos com esse projeto de lei do deputado Paulo Correia. De suma importância. Por se tratar principalmente de uma questão ambiental que é de interesse de toda a coletividade, interesse difuso. Então a UAB Santos, através da sua Comissão de Meio Ambiente, desde o início apoiou o projeto, ajudou a formatação da Cartilha proposta pelo deputado Paulo Correia, que também está de parabéns pela bela iniciativa. E é claro, sempre que há um porto, e o porto com sua grandiosidade, com quase inúmeras cargas transportadas, isso evidentemente gera um impacto ambiental. E esse impacto ambiental é de interesse das cidades que estão no entorno do porto. A população que sofre com esse impacto ambiental afeta diretamente toda a sociedade da Baixada Santista. Então a UAB sempre presente nesses interesses maiores da sociedade. Doutor Matheus, o deputado teve certa dificuldade na aprovação desse projeto. Você pode contar um pouquinho mais pra gente? Sim, claro. Esse projeto foi colocado em votação pela Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, os deputados votaram favoravelmente ao projeto, mas o governador vetou na hora de sancionar, vetou. E, graças a Deus, a Assembleia acabou derrubando o veto do governador, que era absolutamente infundado. Infundado porque entendi, o governador, que o porto, por estar numa área federal, não seria competente um projeto legislativo estadual. Mas é infundado porque, em termos de meio ambiente, os entes federativos são concorrentes. Então a competência é não só do ente federal, mas também concorrentemente dos entes estadual e municipal. Então, parabéns pra UAB Santos por ter acolhido esse projeto, que pra quem mora aqui em Santos, né, a gente tá do ladinho do porto, é super importante. E você pode acompanhar ainda mais no nosso site, no www.absantos.org.br. Obrigada, doutor. Parabéns. A gente vai agora acompanhar o evento. Doutora Patrícia, primeiro, parabéns pela iniciativa. Conta pra gente um pouquinho mais o que a gente pode encontrar nessa cartilha. Boa noite, né, eu que agradeço vocês estarem aqui. Na verdade, assim, é uma parceria, né, a Assembleia, na verdade, a Assembleia nos procurou, né, por conta da nossa comissão de meio ambiente, a gente já falava um pouquinho aqui sobre assuntos de meio ambiente, e nós estamos no Porto de Santos, né, e a gente discute vários assuntos aqui do Porto. Então, nós resolvemos fazer aqui uma cartilha, ela é simples, é didática, na verdade, são informações que já existem, são programas ambientais, a gente foi buscar os programas ambientais, tanto do Porto de Santos, como do Porto de São Sebastião, né, pra que a comunidade, principalmente a comunidade do entorno, saiba que existe, sim, aí, alguns programas ambientais que eles têm que respeitar, eles têm que atender, e a própria comunidade, ela tem que fazer parte, né, então a gente trouxe essas informações pra que eles vão lá, eles vão buscar essa informação, eles vão fazer parte desses programas, além de falar um pouquinho sobre resíduos, porque tem a nossa lei municipal de resíduos agora em Santos, então fala um pouquinho também, então é mais ou menos isso que vai estar aqui na cartilha. O deputado estava falando pra gente que prevenir é melhor do que remediar, né, como que as pessoas podem ter acesso à cartilha? Então, a cartilha, ela provavelmente deve ser distribuída agora pra própria Assembleia, a gente deve estar sendo informado, pra gente ter um pouquinho aí algumas unidades também pra estar distribuindo, né, isso vai estar no site da Assembleia, a gente vai colocar no site da OAB também, né, pra poder justamente ter essa informação digitalizada em papel. E fala pra gente quais são as próximas iniciativas da Comissão do Meio Ambiente aqui da OAB Santos? E são tantos, eu acho assim, eu acho que o projeto que nós estamos aí mais recente, e que iniciou agora no sábado, é o projeto OAB Vai à Comunidade, né, a gente tem visto essa dificuldade, né, da comunidade vir pra OAB, a gente faz diversas palestras e a gente sempre essa dificuldade, né, então o que é esse programa, né, é um projeto em que a gente vai nas comunidades, a gente vai agora inicialmente nos bairros, verificar qual é a necessidade que eles têm, necessidade de informações de meio ambiente, família, qualquer tipo de assuntos que a gente tem, porque nós temos mais de 30 comissões, né, então aí a gente vai verificar a necessidade de cada bairro, vai trazer pra OAB, vai conversar com as comissões, né, pra poder justamente ir fazer alguma, dar uma palestra, dar algum apoio, né, referente a essas necessidades dos bairros. É a importância da OAB, que tem tanta informação, fazer com que essa informação chegue pra quem precisa, né? Exatamente, porque ficar aqui não dá, então a gente tem que disseminar lá pra fora. Parabéns, depois você vai conseguir mais informações sobre a cartilha e sobre o programa no www.absantos.org.br. A gente espera por você. Deputado, o senhor também é coordenador da Frente Parlamentar, que trata da segurança dos portos de Santos e São Sebastião. Como tem sido o trabalho com relação a isso? Sim, esse trabalho começou, na verdade, devido aos acidentes que aconteceram no Porto de Santos, acidentes que deixaram tanto a população como nós da classe política, assim, movimentados ou assustados, a gente pode dizer assim. Então, mediante a vários eleitores, várias pessoas que chegaram até a gente, olha, precisamos fazer alguma coisa. Apesar que a esfera do deputado estadual é um pouco limitada, porque o Porto é da União. Nós, então, fizemos várias reuniões com quem entende de Porto, chamamos os bombeiros que participaram como heróis aqui na nossa região, quando os acidentes ocorreram, chamamos a CODESP, chamamos as empresas ligadas ao Porto, discutimos dentro dessa Frente Parlamentar alguns caminhos que poderiam ser adotados. Então, fizemos duas ou três reuniões, além de fazer as visitas necessárias ao Porto. E chegamos a um resultado positivo, que é o que viemos anunciar aqui hoje. E com relação à cartilha, que está sendo lançada hoje aqui na UAB, conta um pouquinho mais para a gente. Então, dentro desse conjunto de ideias e reuniões da Frente Parlamentar e visitas ao Porto, nós chegamos à conclusão que precisávamos entrar numa legislação que seria através da legislação ambiental. A CETESB, querendo ou não, tem um papel principal na questão do Porto. Então, nós fizemos essas reuniões, e eu prontamente sabia que precisava de um órgão competente para nos ajudar na elaboração de uma cartilha dizendo a prevenção dos acidentes ou prevenindo tanto os moradores como as empresas do Porto. Recorri ao UAB São Paulo, não tive muito êxito, acho que devido às agendas que tinha. Falei, bom, a melhor coisa que a gente faz é trabalhar na cozinha de casa. Aí foi quando, então, pedi auxílio ao Luiz Fernando, presidente, que prontamente foi muito solícito e colocou a instituição, a UAB, à disposição para que a gente elaborasse essa cartilha. E foi aí, então, que a Comissão de Meio Ambiente da UAB ficou alguns meses sentado com a minha assessoria jurídica e debatendo a melhor forma, o melhor formato dessa cartilha para chegar nas mãos dos cidadãos. E quanto tempo de debate da sua ideia da idealização disso para estar aqui hoje? Então, nós demoramos praticamente um ano, né? Um ano entre as ideias, entre aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Nós tivemos essa lei que foi aprovada pela Assembleia, para você ter uma ideia, vetada pelo governador. Então, depois do veto do governador, nós tivemos que trazer de volta ao plenário e os deputados foram sensíveis em derrubar o veto do próprio governador porque nós sabemos que nós que estamos ali na ponta e a gente que tem que saber como representar melhor a população. Então, nós derrubamos esse veto e hoje é lei. Então, dia super especial. Fala para a gente um pouquinho, com relação aos acidentes no porto. A gente não tem dimensão, né? A ideia do quão isso cresce. Essa cartilha visa reduzir esses índices? É, como eu digo, né? O que é prevenção é para que não aconteça. Lógico que a gente não pode resolver a situação imediatamente. Mas o nosso trabalho na esfera estadual, que seria pelo meio ambiente, pela CETESB, é prevenir, é que as pessoas se preparem para que os moradores tenham consciência, as empresas ligadas ao porto tenham as suas prevenções periódicas. É uma orientação. Na verdade, é uma conscientização, né? Para que as pessoas estejam conscientes e que saibam o quanto que é bom você prevenir. É melhor prevenir do que remediar, né? Então, é mais ou menos uma conscientização através da prevenção. Como a população vai poder ter acesso a essa cartilha? Como ações como essa, como uma instituição séria, como a OAB, que se movimenta. Isso é importante porque visa a cidadania. Então, como instituições como a OAB, a gente tem a prefeitura, acho que as escolas municipais e as empresas do porto, ligadas ao porto, a gente tem sempre uma união numa causa própria, que é preservar a vida do ser humano. Então, eu parabenizo aqui a OAB por essa iniciativa, por essa ajuda, por estar encabeçando e sair um passo à frente das instituições que aqui tem. Então, a OAB está de parabéns. Parabéns a toda a diretoria, em especial à Comissão do Meio Ambiente. Então, a OAB Santos agradece, parabéns pela iniciativa também. Para saber um pouquinho mais, acesse o nosso site, www.absantos.org.br e confere tudo que daqui a pouquinho a gente vai estar lá acompanhando. Parabéns, deputado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.